Foi divulgado na manhã desta terça-feira o resultado da operação realizada pela Polícia Militar Rodoviária durante o último feriado prolongado. O balanço contemplou as 60 cidades que compõem a região Nordeste Mineira. O Fantone Pesso e o Vitor Cui, eles conversaram com o sargento da Polícia Militar Rodoviária, Paulo Sérgio Ivão, contar detalhes aqui. É o balanço da operação pra gente, Fantone. Nicomédias, a Polícia Militar Rodoviária do Nordeste Mineira encerrou o balanço do final de semana prolongado em função do feriado Dia das Crianças. Vou conversar com o sargento Paulo Sérgio. Sargento, quais foram as ocorrências mais destacadas nesse período? Primeiramente, bom dia pra todos os telespectadores aí da Rede Record. A Polícia Militar Rodoviária realizou diversas operações com o intuito aí na prevenção criminal e também na redução de acidentes. E nós tivemos sim alguns destaques. Infelizmente, nós tivemos três sinistros nesse período, sendo um com óbito, um adolescente lá na BR-367 Nitalbim, foi arremessado pra fora do veículo. E também, algo que nós ficamos preocupados, a questão da embriaguez, foram 16 infrações por conduzir sob influência de álcool, sendo três prisões. E em relação a esse acidente com vítima fatal, a Polícia Militar Rodoviária faz algum alerta aos motoristas? Sim, inclusive, esse adolescente foi arremessado pro lado externo do veículo. O que a Polícia Militar recomenda é usar o cinto de segurança. A gente não sabe se foi esse realmente o que aconteceu, mas o cinto de segurança evita esse tipo de situação aí nos sinistros. E em relação a esse alto índice de pessoas sob efeito de substância alcoólica? Sim, é preocupante, foram três prisões por embriaguez e nós tivemos também, como eu já disse, 16 infrações por embriaguez. Então, os motoristas precisam atentar contra essas situações. Se for beber, não dirija, chame um transporte alternativo, peça carona pra um amigo. Então, assim, evitar dessas situações, porque além de correr riscos pra outras pessoas, pra outros usuários, também o condutor pode sofrer aí as sanções da lei. Agradecer ao sargento Paulo Sérgio. Bom, Nicoméz, aí está o relatório, as atividades mais intensas da Polícia Militar Rodoviária. E agora, o foco é a questão da fiscalização de rotina, principalmente as questões de licenciamento, Nicoméz. Tem gente que ainda sai de casa sem verificar se o veículo está devidamente licenciado. E aí, cabe apreensão, cabe recolhimento do veículo ao pátio. Então, melhor que as pessoas verifiquem a documentação do veículo antes de sair de casa. As imagens de Victor Cuif, Antônio Peço, para o Balanço Geral. É, de bom tom conferir, né? Como é que está lá? É, cada mesa cobra um final de placa, né? É, véi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6. 7, 8, 9, 0. Cada... Não, brasileiro... Ó, gente, uma dica pra você que está com dificuldade de pagar o IPVA. O IPVA, ele não pode ser considerado um imposto anual, sabia? A gente é mal educado economicamente, né? O IPVA, você precisa calcular ele como um imposto mensal, que nem você paga a luz. Como é que você faz isso? Pega o valor total do seu IPVA, com tudo, lá, taxa de licenciamento, seguro DPV, calcula aquilo ali, divide por 12. Mas, todo mês, você separa esse valor do seu orçamento. É porque na hora que vira o ano, você tem que pagar. Durante... Vai bater palma? Chama-se amortização. Obrigado, muito obrigado. Eu aprendi isso com o meu contador, Juninho Dias. É.